O planeta convulsiona em transformação. Paz em todos os quadrantes planetários. Paz também em vossos corações. Como foi anunciado, as lutas recrudescem no plano invisível à matéria. Combateis seres ferozes, comandantes e gressos de regiões abismais, curtidos na densidade da besta fera. Suas energias são venenosas. São seres perversos e em seus corações não existe humanidade ou quaisquer outros sentimentos que não sejam de ódio, vingança e poder. Combateis, sob o comando maior de Jesus, no grandioso exército da luz que vem desbravando os planos densos, regiões profundas nos abismos insondáveis pela mente humana, pois a transição planetária avança em alta velocidade e as regiões escuras estão sendo iluminadas para o advento da nova terra. Não vos julgueis tão inferiores, ao ponto de vos sentirem incapazes de lutar no exército de Jesus. Aquele, encarnado ou desencarnado, não importa onde se encontre, uma vez que se liga às hostes divinas para o trabalho de redenção da humanidade e de transformação planetária, vê-se ligado aos trabalhos e, ocupando posição de acordo com a sua dedicação, entrega e transformação com Jesus, recebe a reabilitação e as condições de trabalho. Portanto, guerreiros da luz, avante sem desânimo, sem dúvidas ou medo, na prática do Evangelho do Cristo, na transformação da alma, cumprindo o mandato de trabalho com amor e dedicação, com disciplina e obediência, avançando na esteira do progresso. O planeta convulsiona em transformação e a humanidade e gladia-se no mundo físico e no mundo espiritual. A seleção dos vivos e dos mortos prossegue e o exílio é a realidade dessa hora. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, os que habitarão a terra de regeneração. Mais uma etapa de trabalho que se finda, mas existem muitas tarefas em andamento, pois as lutas prosseguem, intensas e ininterruptas, nos dois planos da vida. Avante, servos de Jesus, pois os campos de batalha ferviram e os inimigos da luz atacam, ferozes, aqueles que desejam progredir em nome da luz. Paz em vossos corações. Sou aquele que dos céus vos guia. Comandante Ashtar Cherã. Uma pergunta, comandante. Temos visto notícias de guerras, Rússia, Ucrânia e agora a França tem um conflito interno. Foi nos dito que os movimentos no plano astral repercutem no plano físico. Essas violências que estão crescendo no plano físico, em diversos pontos do planeta, são correspondentes às batalhas que estão acontecendo no plano astral. Como se fosse uma reação das trevas no plano físico. Ao contrário, filha. As batalhas da luz contra as trevas reduzem a pressão dos seres inferiores. No plano físico, materializa-se o que ocorre no plano astral inferior, rente à humanidade terrena encarnada. As lutas que acontecem no plano invisível derramam-se na matéria de forma brutal, porém, as lutas que ocorrem do exército da luz contra o exército das trevas reduzem essa intensidade, posto que, se a ferocidade do plano astral se derramasse completamente no plano físico, a humanidade seria dizimada num tempo muito curto. O exército da luz, abatendo os comandantes trevosos, levando-os ao exílio, diminui a pressão sobre os encarnados. Assim, o que se materializa do plano astral inferior é a carga compatível com o karma coletivo da humanidade. Que Jesus vos abençoe no propósito de servir, amar e trabalhar pela própria redenção. Salve, Jesus! Salve, Jesus!